O sindicato dos professores da rede municipal de ensino de Anápolis emitiu uma nota então informando que depois de uma assembleia virtual, eles decidiram entrar em greve a partir de segunda-feira, dia 9. É lógico que várias escolas já retornaram às aulas, mas a gente queria até entender, né? Por que os professores da rede municipal não querem voltar para a sala de aula? Lembrando que já foi autorizado, tem a porcentagem de acordo com a vigilância sanitária. Em nota, o sindicato informou o seguinte, Oluares, que devido à pandemia do coronavírus, existe a falta de segurança. Os professores também já foram vacinados, mas a gente vai saber como a Secretaria Municipal de Educação recebeu essa informação então do sindicato. Conversando agora com a secretária Elisânia Freita. Secretária, boa tarde. Como que o município entendeu esse posicionamento do sindicato?